Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E olha só essa pergunta, é possível conseguir mais disposição no dia a dia através dos alimentos, ou seja, da alimentação? E quais seriam esses alimentos? Doutor Alex Saurim, que atua bastante na medicina preventiva, responde para todos nós. Boa tarde, doutor Alex. Boa tarde, Maíta. É possível sim conseguir mais energia através da nossa alimentação. 60% da energia do nosso organismo vem através dos carboidratos, principalmente os carboidratos complexos e aveia. A aveia, ela é rica em fibras, é rica em proteínas e é rica também em vitaminas. Outros alimentos muito importantes para ajudar na produção de energia do nosso organismo são as oleaginosas, principalmente as castanhas, a macadâmia, as nozes. Essas oleaginosas são fontes de selênio, de magnésio, cálcio, ferro e potássio, minerais importantes na conversão da glicose em energia. Nós temos também o salmão, que é um alimento rico em ômega 3 e proteína, que é muito importante também no nosso organismo. O ômega 3 funciona como anti-inflamatório no nosso corpo. Os ovos são fontes também, tanto de proteína, quanto de gordura de boa qualidade. No ovo nós vamos ter ferro, proteínas e vamos ter a colina. A colina é uma vitamina do complexo B, que é muito importante para nossas funções cerebrais. Outros alimentos importantes também que fornecem bastante energia é a banana. A banana é uma fruta que tem bastante quantidade de potássio, que ajuda a prevenir câimbras. E ela também tem um aminoácido chamado triptofano. O triptofano é um precursor da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que ajuda no humor, no sono e nos níveis de energia. A batata doce é um outro carboidrato complexo, também muito importante no nosso organismo, rico em magnésio, ferro, potássio, vitamina C e vitamina D. Além disso, nós temos os estimulantes, que seria a cafeína, o chá verde. O chá verde é um dos produtos mais consumidos no mundo. O chá verde tem propriedades anti-inflamatórias, tem propriedades quimio-protetoras, protegendo contra o câncer. Ele tem as catequinas, a epigalato-catequina, que protege contra o câncer. E tem também atividade antioxidante. Nós temos também o guaraná, que também tem telboromina, que também tem essa função de estimulante no nosso organismo, melhorar os níveis de energia no nosso corpo. Nós podemos também consumir gengibre e cúrcuma, chá de gengibre e cúrcuma. O gengibre tem gingerol, também tem propriedades anti-inflamatórias, que vem da cúrcuma. E também a gente pode estar consumindo o açaí. O açaí é rico em fibras, rico em diversas vitaminas e minerais. Também é uma excelente fonte de energia para o nosso organismo. E para as pessoas que gostam do chocolate, se a gente pegar um chocolate 80%, que tem mais cacau, ele também tem uma quantidade boa de energia para o nosso organismo. Desde consumido sem exagero, o chocolate também é uma boa fonte de energia para o nosso organismo. Obrigada pela participação, doutora Alex. Obrigada pela participação, doutora Alex.